Olá, eu sou a Milana e esse é o primeiro episódio do Gambiarra Ninja aqui na TV Nômade, a TV no Periscope. Eu vou ensinar vocês a fazer umas gambiarras do tipo pequenos concertos, organização, limpeza fácil, coisas que a gente não gasta muito dinheiro e nem muito tempo. Por que gambiarra? Porque eu não sou profissional da coisa. Tudo que eu sei fazer aqui foram coisas que eu tentei, tive que fazer muitas vezes porque eu não tinha ninguém para fazer para mim. E hoje em dia eu até me viro bem. Hoje é o primeiro episódio, o primeiro programa, eu vou ensinar a emendar um fio elétrico. Por que um fio elétrico? Porque é a base da gambiarra eletrônica de qualquer coisa que você vai fazer na sua casa. Você vai arrumar uma tomada, você vai mexer com o fio. Você vai arrumar um eletrodoméstico, você vai mexer com o fio. Você vai trocar um spot de iluminação, vai mexer com o fio. Então vamos começar com o meu ventilador que está aqui de cenário hoje. Qual é o problema com ele? O fio é muito curto. O fio que vem de fábrica tem, sei lá, um metro. Eu não consigo ligar o ventilador na tomada e pôr ele de frente para a rede para eu ler um livro no verão e tal. Então eu vou aumentar esse fio. Eu poderia fazer isso do jeito profissional, né? Poderia levar em algum lugar para fazerem para mim e pagar. Eu poderia arrumar uma extensão. Eu particularmente não gosto de extensão porque você acaba tendo uma para cada eletrodoméstico, né? Você vai ter uma para ligar a TV, uma para o DVD, enfim. Então eu prefiro aumentar logo o fio do eletrodoméstico com o negócio definitivo, uma gambiarra definitiva e você não se incomoda. Cada coisa fica no seu lugar. Eu gastei menos de 10 reais. O que eu fiz? Cortei fora a tomada do meu ventilador. Olha só que coisa bonita. E fui numa lojinha de material de construção que tem aqui perto de casa, onde eles até já me conhecem. Levei junto a tomada. Isso é legal. Quando você for comprar essas coisas de casa, leva junto a peça que você quer trocar porque o pessoal te ajuda a comprar a peça certa. No meu caso, um fio elétrico, que é assim, olha. Esse aqui é mais simplesinho. Ele vem... Todo fio, mesmo que esse aqui do ventilador, você está vendo que parece um fio só, na verdade são dois, ó. O fio aqui vem colado. Eu peguei um estilete, cortei o meio aqui e abri para facilitar o trabalho. Aliás, para trabalhar, eu estou usando um alicate. Estou usando um estilete porque eu não sou muito boa com o alicate e fita isolante. Como é que faz? Você descasca o fio. Como é que descasca? Você pega o alicate. Os profissionais, né? Pega o alicate, o fio, ele tem uma capa de plástico em volta do metal. Então, você vai cortar bem de leve para cortar só a parte do plástico e não cortar fora o metal, tá? Nem sempre dá certo. Quando não dá certo, eu uso estilete e descasco feito uma fruta. Vamos ver se hoje dá. Ah, viu? Deu certo. Mais ou menos uns dois dedos de fio descascado. Fio todo desligado da tomada, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. A gente não quer pôr fogo na casa, não quer que ninguém morra eletrocutado. Quando você descasca, ele fica meio assim. Esses fiozinhos aqui são pontudos. Então, eu gosto de dar uma torcidinha nele para não me machucar. Feito isso, fiz isso nas quatro pontas. Aqui eu já deixei pronto para agilizar a nossa vida. Afinal, é terça-feira. A gente tem mais o que fazer. Eu deixei pronto aqui desse lado também. O que você faz? Emenda os fios. Um com um. Pega aqui. A parte desencapada. Enrola ele para ficar bem presinho, bem direitinho. É fácil, tá? Enrolar. Ó. Estou enrolando aqui. Bem direitinho. Se isso aqui ficar solto, o relator doméstico não vai funcionar. O importante é que uma parte descascada não encoste na outra. Senão vai pegar fogo na casa e nunca é a nossa missão. O que eu faço aqui? Eu enrolei eles para cima, eu vou pôr uma parte para baixo e outra para cima na direção do fio. Porque essas partes desencapadas não podem se encostar de jeito nenhum. Como é que eu vou fazer? Pegar um pedaço de fita isolante e vou passar em volta de toda a parte desencapada. Eu acho essa, sinceramente, a parte mais difícil de todas as gambiarras. Não tenho habilidade manual nenhuma para fazer trabalhos artísticos. Então, fazemos trabalhos com gambiarra. Atenção, fita isolante. Vamos lá, me ajude que estamos ao vivo. Quanto a fita isolante? Mais ou menos umas duas voltas em torno do fio para ele ficar bem isoladinho, tá? Vamos lá. Ao vivo, hein? Colei aqui a fita isolante e vou passar em volta. Não posso encostar um fio no outro, tá? Tem os dois que eu emendei. Já vou terminar aqui e eu mostro se vai dar para ver bem. Ficou bem feio. Aqui soltou, vou emendar de volta. Tem problema, né? Gambiarra a gente faz isso.